Técnica para atrair prosperidade com som binaural 432 Hz, código Grabovoi 108 vezes e afirmações para reprogramação do subconsciente. Os códigos Grabovoi são sequências numéricas que entram em nosso campo energético. Os números são uma linguagem universal. Esta sequência Grabovoi leva a mensagem do consciente direto para o subconsciente, que por sua vez recebe os números e decodifica a informação, trabalhando assim nas ações necessárias para entregar o seu pedido. Ao ouvir as sequências numéricas, imagine o seu pedido sendo atendido e seja grato por isto. Nunca foque no problema. Apenas pense na solução e seu pedido sendo realizado. Repetir as 108 vezes é poderoso e um acelerador de resultados. Agora, relaxe, feche os olhos e comece a respirar lento e profundamente. Vamos começar. 5, 2, 0 7, 4, 1 7, 7, 7 8 5, 2, 0 7, 4, 1 7, 7, 7, 7, 7, 8 5, 2, 0 7, 4, 1 7, 7, 7, 8 7, 7, 7, 7, 7, 7, 8 5, 2, 0 7, 7, 7, 8 5, 2, 0 7, 7, 7, 7, 8 7, 7, 7, 7, 8 5, 2, 0 7, 7, 7, 7, 8 7, 7, 7, 7, 8 7, 7, 7, 7, 8 7, 7, 7, 7, 7, 7, 8 7, 7, 7, 7, 8 5, 2, 0 7, 7, 7, 7, 8 5, 2, 0 7, 7, 7, 7, 8 5, 2, 0 7, 7, 7, 7, 7, 7, 8 5, 2, 0 7, 4, 1 7, 7, 7, 8 5, 2, 0 7, 7, 7, 7, 7, 8 5, 2, 0 7, 4, 1 7, 7, 7, 8 Eu atraio oportunidades positivas na minha vida 5, 2, 0 7, 4, 1 7, 7, 7, 8 5, 2, 0 7, 4, 1 7, 7, 7, 7, 7, 8 5, 2, 0 7, 4, 1 7, 7, 7, 8 5, 2, 0 7, 7, 7, 7, 7, 8 5, 2, 0 7, 4, 1 7, 7, 7, 8 5, 2, 0 5, 2, 0 7, 4, 1 7, 7, 7, 7, 8 5, 2, 0 7, 4, 1 7, 7, 7, 7, 8 5, 2, 0 7, 4, 1 7, 7, 7, 8 5, 2, 0 7, 7, 7, 7, 8 5, 2, 0 7, 4, 1 7, 7, 7, 8 5, 2, 0 7, 4, 1 7, 7, 7, 8 5, 2, 0 7, 7, 7, 8 7, 4, 1 7, 7, 7, 7, 8 5, 2, 0 7, 4, 1 7, 7, 7, 8 5, 2, 0 7, 7, 7, 8 5, 2, 0 7, 4, 1 7, 7, 7, 8 5, 2, 0 Eu traio oportunidades positivas da minha vida 7, 7, 7, 8 5, 2, 0 Eu vejo beleza em todos os lugares que vou 7, 7, 7, 8 Sou confiante em quem eu sou 5, 2, 0 Sou única e esse é o meu poder 7, 7, 7, 7, 8 5, 2, 0 7, 4, 1 7, 7, 7, 7, 8 5, 2, 0 7, 4, 1 7, 7, 7, 8 5, 2, 0 7, 7, 7, 7, 8 5, 2, 0 7, 4, 1 7, 7, 7, 8 Eu vejo bem em todas as situações 5, 2, 0 7, 4, 1 7, 7, 7, 7, 8 5, 2, 0 7, 4, 1 7, 7, 7, 8 5, 2, 0 7, 7, 7, 7, 8 5, 2, 0 7, 4, 1 7, 7, 7, 8 7, 7, 7, 7, 7, 8 5, 2, 0 5, 2, 0 7, 4, 1 7, 7, 7, 7 8, 7, 8 5, 2, 0 7, 4, 1 7, 7, 7, 8 5, 2, 0 7, 4, 1 7, 7, 7, 7, 8 5, 2, 0 7, 4, 1 7, 7, 7, 8 5, 2, 0 7, 7, 7, 8 5, 2, 0 7, 4, 1 7, 7, 7, 8 7, 7, 7, 8 5, 2, 0 7, 7, 7, 7, 8 7, 7, 7, 8 5, 2, 0 7, 7, 7, 8 7, 7, 7, 8 5, 2, 0 7, 4, 1 7, 7, 7, 8 5, 2, 0 7, 4, 1 7, 7, 7, 7, 8 5, 2, 0 7, 4, 1 7, 7, 7, 8 7, 7, 7, 7, 8 5, 2, 0 7, 7, 7, 8 5, 2, 0 7, 4, 1 7, 7, 7, 7 8, 7, 7, 8 5, 2, 0 7, 4, 1 7, 7, 7, 8 5, 2, 0 7, 4, 1 7, 7, 7, 7, 8 5, 2, 0 7, 4, 1 7, 7, 7, 8 5, 2, 0 7, 7, 7, 7, 8 5, 2, 0 7, 4, 1 7, 7, 7, 8 5, 2, 0 7, 7, 7, 7, 8 5, 2, 0 7, 4, 1 7, 7, 7 8, 7, 7, 7, 8 5, 2, 0 7, 7, 7, 7, 8 5, 2, 0 7, 4, 1 7, 7, 7, 7, 8 5, 2, 0 7, 4, 1 7, 7, 7, 8 5, 2, 0 7, 7, 7, 7, 7, 8 5, 2, 0 7, 4, 1 7, 7, 7, 8 5, 2, 0 7, 7, 7, 8 5, 2, 0 7, 4, 1 7, 7, 7, 7, 8 5, 2, 0 7, 4, 1 7, 7, 7, 8 5, 2, 0 7, 7, 7, 7, 8 5, 2, 0 7, 4, 1 7, 7, 7, 8 5, 2, 0 7, 7, 7, 8 5, 2, 0 7, 4, 1 7, 7, 7 8, 5, 2, 0 7, 7, 7, 7, 8 5, 2, 0 7, 4, 1 7, 7, 7, 7, 8 5, 2, 0 7, 4, 1 7, 7, 7, 8 5, 2, 0 7, 7, 7, 7, 8 5, 2, 0 7, 4, 1 7, 7, 7, 8 5, 2, 0 7, 7, 7, 7, 8 5, 2, 0 7, 4, 1 7, 7, 7, 7, 8 7, 7, 7, 8 5, 2, 0 7, 7, 7, 8 5, 2, 0 7, 7, 7, 8 7, 4, 1 7, 7, 7, 7, 8 5, 2, 0 7, 4, 1 7, 7, 7, 8 5, 2, 0 7, 7, 7, 7, 7, 8 5, 2, 0 7, 4, 1 7, 7, 7, 8 5, 2, 0 7, 7, 7, 8 5, 2, 0 7, 4, 1 7, 7, 7, 8 5, 2, 0 7, 7, 7, 8 5, 2, 0 7, 4, 1 7, 7, 7, 7, 8 5, 2, 0 7, 4, 1 7, 7, 7, 8 5, 2, 0 5, 2, 0 5, 2, 0 7, 4, 1 7, 7, 7, 8 5, 2, 0 7, 7, 7, 8 5, 2, 0 7, 4, 1 5, 2, 0 7, 4, 1 7, 7, 7, 8 5, 2, 0 7, 7, 7, 8 5, 2, 0 7, 4, 1 7, 7, 7, 8 5, 2, 0 7, 7, 7, 8 5, 2, 0 7, 4, 1 7, 7, 7, 7, 8 5, 2, 0 7, 4, 1 7, 7, 7, 8 5, 2, 0 7, 7, 7, 7, 7, 8 5, 2, 0 7, 4, 1 7, 7, 7, 8 5, 2, 0 7, 7, 7, 8 7, 8 7, 8 7, 8 7, 8 8, 9 8, 9 8, 9 9, 10 11 12 13 9, 9 9, 10 9, 10